Extraordinários, na viradinha do ano aí, no primeiro dia, ó, 1º de janeiro de 2023, você está assistindo esse vídeo aqui, preste atenção, eu sei que na virada do ano, você prometeu várias coisas pra você, exemplo de uma faculdade, de cursar a faculdade, de estar concluindo ela, ou até mesmo ir pra academia, mudar de emprego, se especializar mais na sua área, será que você vai cumprir tudo isso que você prometeu pra você? Não se auto-sabote não, não seja mentiroso pra você não, se você mente pra você, imagine pro restante, então o primeiro passo é ser honesto com você mesma, seja honesta com você mesma, se você não consegue ser honesto com você, vai ser com quem? Então lembre-se, tem tudo que você colocou na sua meta, na virada do ano, estourando o champanhe, coloque em execução agora, você já teve a atitude, falta agora a ação, você já teve a ideia, falta agora a ação, seja único e exclusivo, se espeine esses dois fatores aqui, ó, o rio, ele sabe que por natureza vai chegar até o mar, por isso ele persiste, ele persevera, ele não abre mão do seu objetivo, ele sabe que o objetivo dele é chegar até o mar, pode até botar barreiras, ele vai pular esses obstáculos, essa barreira e vai chegar até o mar, porque é da natureza dele saber que ele vai ter sucesso, o sol, ele sabe que vai brilhar, então se espelhe nesses dois fatores, o rio e pelo sol, brilhe, quero saber até onde você vai brilhar, quero ver onde é que tá seu brilho, ou tá deixando os problemas ofuscar o seu brilho, seja o contrário, bote luzes no seu problema, você vai ver que ele vai ficar tudo pequenininho, valendo extraordinário, seja incrível, lembre-se que você prometeu na viradinha do ano e agora, todo mundo ali confraternizando, primeiro passo é você cuidar da sua vida, da sua saúde, o restante você vai, ó, persistir, 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 e outra coisa, só coloque metas gigantes, algo gigante, grande, se pensar pequeno e pensar grande, dá o mesmo trabalho, porque não pensar logo grande, fique na paz, mensagem do extraordinário, valeu, vocês são incríveis!